Opa, opa, essa eu peguei O bicho do lado, lá de lá, arremessando no meu ponto aqui, pegando meus peixes, brincadeira, e eu passei duas vezes aí, porque ele não bateu Desgraça, desgraça, eu vou arremessar lá no pé dele, quem sabe pego eu uma também, ó, pronto, precisa mosquito se eu pegar Olha, tá melhor, né? Manica Ih, almoçada, engraçado que essa traíra, pessoal, ela atacou, errou, eu arremessei de novo, ela não refugou, hein? Eu achei até que tinha, podia ter ferrado ela, mas pelo jeito não ferrou que ela voltou, e aí não teve jeito para ela Quando isso acontece, pessoal, joga a isca de novo, e trabalha mais lento, é bem provável que o peixe volte e bata, aí, ó Só as nanica, vai Bora Vamos lá, vamos atrás de mais Ah, então é rasinho aí, opa, ó Aí, ó Aí, valeu a pena arremessar ali, viu? Aí, garota Venha Sapateia, bicha véia Eu acabei de perguntar para o Edu, se era raso ali Para saber da possibilidade de pegar uma traíra na superfície, e deu certo, cara Deu certo Cara, que pescaria massa A gente não está acertando peixe grande, mas As traíras ficaram bem ativas hoje Estão briguando Estão fazendo uma pescaria bem legal Não está saindo peixe grande, mas não é só de peixe grande Que vive o homem Ai Aqui a gente pesca e firma ao mesmo tempo Venha Venha Venha, naniquinha Venha Mais uma aí, pessoal O frogzinho Está representando hoje, hein? Aí, ó Mais uminha Bom demais Venha Abre a boca Abre a boca, maledeta Aí, ó Mais uma aí, ó Rapaz, é o tamanho da Do dia, hein? Não tem jeito sem uma maior Vai lá Mas nós não vamos desistir, rapaz Vamos atrás de uma maior Vamos ver se sai aí E se pegar, tem que tirar, né? Porque aqui tem muita estrutura Não é fácil tirar o peixe Vamos lá Venha Cara No fim, no fim Saíram Umas 5, 6, né, Edu? 5, 6 Para que não está tão ruim Não está saindo peixe grande, galera Mas essas menores aqui, ó Não dá para reclamar, hein? Está saindo bem Peguei algumas aí Todas de superfície O que é Mais gostoso, né? Eu esqueci a minha GoPro A gente está gravando com o celular aí Que está dando para mostrar um pouquinho para vocês É uma garota Aí, ó Está lá, minha filha Deixa eu ser tança É isso aí, pessoal A pescaria de traíra Do jeito que vocês gostam E eu gosto também A gente está aqui em União da Vitória Muito peixe Está saindo bastante Mas está saindo tudo peixe pequeno Esses lagos aqui São conhecidos por ter muito peixe Eu pesquei aqui no inverno do ano passado Estava muito frio e também saiu peixe Então a gente está insistindo Batalhando aí Porque aqui tem grande chance De sair peixe grande Então o negócio é não desistir Vamos mudando de lago Pode ser que vocês vejam Que a gente esteja em outro lago daqui a pouco Mas a ideia é ver se a gente acha um peixe grande Tá bom? Vamos lá É, tem que ser a normal A normal eu acho melhor Cara, esse peixe era bom, velho Aí, garoto Traíra linda É, pessoal Está escurecendo A gente vai terminando o dia aqui Mais uma traíra Aí, pessoal Finalzinho de tarde Acabou a bateria da GoPro Não deu para tirar esse peixe para vocês Uma zigzarinha baby Emprestada Que eu não trouxe nem um plug É isso aí, pessoal A gente vai finalizando essa pescaria Aqui na fazenda do Lucas Na presença aí dos amigos O Edu me acompanhou aí Toda a pescaria Me ajudou a gravar A gente finaliza essa pescaria aí De traíra Uma pescaria muito bacana Que eu fiz a minha vida toda E quando eu tenho a oportunidade Vem em lugares bons como esse Eu venho, faço questão Porque é muito bacana a pescaria Beleza? Fiquem com Deus Acompanhem Tem os outros vídeos dessa pescaria Se você não viu Volte aqui e veja E vamos continuar pescando Vamos atrás de peixe Vamos atrás de traíra Vamos atrás do cunaré De black bass Todos os peixes são bem-vindos Tá bom? Fiquem com Deus Se inscrevam no canal E até mais Tchau 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 Tchau